Olá, sejam bem-vindos ao canal. Fui desafiada para estar fazendo um desafio do projeto de Natal. Seja bem-vindo ao dezembro. Quem me convidou foi duas amigas. Uma foi a Luciana, do canal Luciana Soares Silva Lima. E o outro foi a Elisângela, do canal Paraíso das Flores. Então eu vim aqui cumprir. Muito obrigada, Luciana Soares Silva Lima. E muito obrigada, Elisângela, do canal Paraíso das Flores. Muito agradecida com o convite de vocês. Vou começar fazendo esse desafio com uma organizada neste vaso. Seja bem-vindo ao dezembro. Um mês cheio de sentimentos, espírito natalino e reflexão. E é o mês em que o maior presente que nos foi dado por Deus, o Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, temos muito o que refletir e agradecer a Deus. Muitas vezes, nós só pedimos e esquecemos de agradecer. Então, vou aproveitar este dezembro, o fim de dezembro, para agradecer a Deus. por tudo o que aconteceu durante este ano em que nos outros vivem. Quero agradecer a Deus pelo meu esposo, pelos meus filhos e por todos que fazem parte da minha família. Muito obrigada, Senhor. Eu só tenho a agradecer a Deus pelos novos amigos, pelas novas superações, pelas novas conquistas, pelos desafios, pois são com eles que a gente... pois são com os desafios e as dificuldades que nos ajudam a sermos mais fortes. Então, eu agradeço a Deus pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, pelos meus familiares em geral, a cada inscrito, a cada pessoa que assiste aos vídeos, aos que são inscritos, aos que não são inscritos, aos que estão sempre assistindo, e a cada pessoa que vai ao canal por curiosidade, a cada pessoa que tira dúvidas, a cada pessoa que me dá uma ideia. Queria agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento. E desejo a todos que nesse mês de dezembro seja um mês de união, amor ao próximo, de harmonia, paz, felicidade a todos nós. Natal não é só troca de presença. Natal tem um significado muito maior, que é o nascimento de Cristo. 25 de dezembro é comemorado o nascimento de Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio ao mundo para nos salvar. Então a gente tem muito o que agradecer. Os canais que gostaria de convidar para esse desafio, um dos canais é o canal da Zeno, canal Jardim de Pé. É um canal muito bom, tem muitas plantas, vão lá fazer uma visita que vocês vão gostar. E do mesmo jeito, um canal também muito bom, que eu indico, é o canal da Edmarcia Lima. O canal que fala de plantas é um canal novo, vai lá dar uma força para mim, é um canal muito bom também. Então tá aí, minhas amigas, Zeno do canal Jardim de Pedra, e Edmarcia Lima. Estou convidando vocês para fazer esse desafio. Vou deixar o link do canal da Luciana Soares Silva Lima, e do canal Paraíso das Flores, e do canal Jardim de Pedra, e do canal Edmarcia Lima. Gente, vocês vão lá fazer uma visita a esses canais, são canais muito bons, vocês vão gostar do conteúdo, são canais de plantas, são canais que eu indico, são canais maravilhosos que eu acompanho, e indico. Vão lá fazer uma visita ao canal das amigas, que vocês vão gostar. Gente, não é só presente, não é só festa, não é só diversão, em dezembro a gente tem que refletir, é algo muito mais do que uma festa, uma troca de presentes, um efeito, uma árvore, é muito mais, é o nascimento de Jesus Cristo, Filho, Deus, que Deus nos deu o único Filho para nos salvar. E a gente tem muito que agradecer. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.